Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Gerson Beste das Plantas. Mais uma vez, vou mostrar para você como que você pode plantar as sementes da permeira azul germinada, tá? Primeiro você faz um furo, tá? Que é para assentar a semente. Tá vendo? Faz um furo no meio da... Pode ser com o dedo, com a terra bem fofinha, um substrato. Pode ser um substrato leve, de primeira qualidade, tá? Da sua preferência, que é para a semente, ela não ter dificuldade para poder descer as raízes, ok? Estou furando aqui com o dedo, tá? Depois eu vou mostrar para você as sementes, tá? Vamos preparar aqui, né? Com a ajuda de Deus, nós vamos terminar esse serviço aqui agora, tá bom? Certo? Aí tá. Agora nós vamos pegar a semente germinada, tá vendo? Ela foi germinada dentro de uma caixa de isopor, tá? Úmida E coberta. Tá vendo? Você vai colocando aqui, ó, sempre de cabeça para baixo, ok? Ó. 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 O saco branco, a ideia minha, eu procurei um saco comprido de mais ou menos nove, nove e pouquinhos por aí. Acho que eu fiz a contagem errada, mas aqui ainda tem duas aqui, uma aqui, essa aqui é a Monte Comboriana, que também ela está germinada, tá vendo? E essa aqui é a Palmeira Azul, aqui tem um de uma aqui, primeiro para sobrar mesmo, tá vendo? E aí? E aqui? Aqui deve estar cheio. E aí? E aí? Como fazer as suas mudas, ok? Depois aqui é só passar para o saquinho, para o saco maior, sem tirar do saco, tá gente? Manter ela, do jeito que ela está aqui, ela vai soltar a raiz aqui embaixo, ela vai sair a raiz, do jeito que ela está, você coloca dentro do saco maior, entendeu? Pode ser um saco de 12x48, que é aquele ali, aquele saco maior, pode ser também 24x48 ou mais, isso depende das suas condições e do seu espaço, ok? Então até um forte abraço, espero que dê tudo certo, espero que você tenha gostado e que Deus abençoe grandiosamente por este vídeo. Um forte abraço, que Deus abençoe.